Fala turma, tudo bom? Esse é um vídeo de final de ano, né? Talvez vocês estejam no comecinho de 2024, não sei, eu tô meio atrasado esse ano Que é de avaliação da minha coleção, né? Infelizmente eu vou ter aqui uma grande mudança na minha coleção Então vai ter muitas doações e vendas aqui nesse vídeo, tá? Talvez alguns... talvez seja parcelado esse vídeo Porque tem algumas coisas que eu tenho que arrumar ainda, consertar Porque eu não estou mais tendo tempo de usar tantas televisões, né? E elas ficam paradas, que nem essa aqui, ó, essa parezinha azul Ela estragou, tá? Ela ficou parada, com certeza ficou parada e estragou E aí eu vendi e aí tô fazendo manutenção, né? Pra passar pra pessoa que comprou ela, né? Tem algumas outras TVs também que eu já vendi Mas o legal é que ainda tem bastante coisa Vou ter que reduzir aí a minha coleção por umas 15 TVs Porque aquele ambiente lá que eu ia montar a coleção não vou mais Eu me desanimei bastante daquele local lá Não quero mais mexer naquele lugar Vou ter que trazer as TVs pra um outro canto, que é muito menor, tá? Então eu vou ter que ficar aí com o máximo aí umas 15... De 15 a 20 TVs pra eu ver ainda se eu vou conseguir armazenar as 20 televisões, tá? Então muita coisa que eu tenho aí vai ter que ir embora Muita coisa também já foi, tá, turma? Eu venho aí, ó, da metade do ano pra cá eu já venho vendendo algumas coisas, tá bom? Mas ainda tem coisas muito legais Coisas que estava relutante a vender, né? Mas eu tô... Eu pensei bem, né? Que nem eu já comentei em outros vídeos que quando eu venda Porque eu já decidi que eu quero vender E tá aí, né, turma? Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu tenho aí de imediato, tá? Talvez eu até adiante um pouquinho esse vídeo E depois eu faço outros vídeos na sequência, tá? E pra já ir adiantando, né? Eu vou ter que liberar espaço relativamente rápido, tá bom? Então fiquem aí que eu vou mostrar os primeiros equipamentos, tá, turma? Vamos lá Ó, vamos lá, turma Eu nem sei direito o que é que tem aqui ainda, tá? Mas vamos... Vamos ver o que tem aqui, tá? Bom, tem essa trilhão da Philips Eu já liguei ela Ela não tá funcionando, tá? Ela fica com a tela preta Deve ser aquele problema na entrada de... De sinal, tal Bom, nesse estado É... Eu tô fazendo doação, tá? Aí depois eu vou consertar ela E se tiver consertada eu vou pedir uns 100 reais, tá? Então... Fica aí, eu vou fazer um vídeo posteriormente consertando ela, né? Mas fica aí, nesse estado aqui vai de doação, tá? Tem essa Philco aqui Essa Philco aqui também Ela tá funcionando direitinho, tá? É uma tela plana de 20 polegadas Ela vai como doação também, tá? É só... Óbvio, todos esses equipamentos aqui, turma Tem que vir retirar, tá? Eu estou em São Paulo, aqui na Zona Sul Tem que vir retirar, tá bom? Não faço envio e nem entrego Nada dessas coisas, tá? Essas menorzinhas, se quiser que eu entregue no metrô aqui Na... Praça da Árvore É... Eu faço entrega, tá? Na Praça da Árvore aqui Aí a gente combina o valor aí Uns... 20, 30 reais aí Pro deslocamento, tá? Essa daqui por enquanto ainda Eu tô pensando Mas se alguém quiser fazer aí Uma proposta aí Alguma coisinha dos 200 reais aí Tá levando, tá? Ela tá com a imagem Ela fica um pouquinho torta Ela não tá esteticamente 100%, tá? Tá baixadinha aqui e tal Mas tá muito legal É aquela que tem Manual e nota fiscal Por isso que eu Tô pensando se eu vou me desfazer mesmo Porque se eu não fosse a nota fiscal Eu já teria Vendido, tá? Então aí Os 200 reais leva, tá bom? Esse monitor aqui vai como doação também, tá? Um monitor de computador De... 16 ou 15 pinos, né? Nem lembro mais como que é esse padrão aqui 15 pinos, né? 15 pinos da impressora Não lembro mais Coisa antiga já não lembro Já não tô mais lembrando tanto Enfim, né? Só pra gente ver o que é que tem aqui Aqui é um 6zinho de amplificador de áudio E esse aqui é... Esse aqui não tava ainda não, tá, turma? É daquela... É da Sunny, meu xodozinho Tem dois flybacks dela aqui Flybackzinho de... Safari Também não tava ainda, tá, turma? Só pra gente ver Esse aqui também não Essa aqui é uma que eu vou ficar, ó Vou uso Essa aqui também, né? Porque essa aqui foi um... O presente foi me dado, né? Então ela tá aqui Preciso ligar ela também Pra ver um pouquinho Essa TV aqui Ela tá suja, tá, turma? Porque ela ficou Muito tempo parada, descoberta É uma Toshiba De 20 polegadas, tá? Tá funcionando direitinho Essa aqui eu não vou fazer doação Porque ela não é minha, tá? Mais 50 reais 50 reais tá levando, tá? Tem essa... Tem essa filco aqui também Que também não é minha, tá? Então mais 50 reais Já convence a pessoa lá a vender, tá bom? Então fica aí Essa daqui não Essa aqui é uma das que eu vou ficar CCS também CCS todos eu vou ficar, tá? Porque eu pretendo manter a CCS Essa é uma coleçãozinha de CCS, tá? Uma outra CCS aqui Tem essa Toshiba também eu vou ficar Essa outra aqui também Tem um terceiro modelo dessa aqui Que eu ainda tô procurando, tá? Essa CCS também não Porque ela foi um presente também, né? Agora aqui Ah, essa aqui não Essa fica também Essas de 14 polegadas é mais... É mais fácil de manter, né? Essa aqui vai ficar Como eu falei Se você escolher as TVs de 14 polegadas pra ficar É mais fácil de manter 20 TVs, tá? A seninha, essa aqui vai ficar Essa aqui é a... Eu até cheguei a fazer um anúncio, tá? É aquela Sharpzinha 1490 É aqui, ó Sharp 1490 Controle remoto Ela tem a caneta Ela tem o manual também, tá, turma? Essa daqui Por ela estar completa Está no estado muito bom de... Tanto de manutenção Quanto de estética Por aí eu tava pedindo 400 reais, tá? 500 reais Mas aqui no vídeo Eu vou pedir 400 reais, tá, turma? Tá funcionando direitinho E com manutenção, tá? Já testei Então, 400 reais essa aqui Essa aqui É a Colors É a Colors Essa aqui Eu vou passar ela pra frente também Essa aqui Eu vou pedir 50, tá? Não tem controle remoto Essa aqui eu tava esperando Achar o modelinho branco dela, né? Ela tem o modelinho branco Parece que tem o vermelho também Tenho certeza Ela tem o modelo prateado Mas... Muito difícil de achar, né? Eu já perdi as esperanças De achar o modelinho branco dela Pelo menos no valor Aceitável também Uma TV dessa aqui Dos anos 90 Pagar aí 400 reais, né? Que é aquele da Sharp ali Não vale a pena, né? Não vale a pena Por mais raro que seja Essa daqui Também, ó Essa daqui é uma... Tá meio bagunçado aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo Liberar um pouquinho de espaço Só pra gente... Aí eu corto aí no vídeo Conforme for Aqui, ó É uma Samsung Bem antiguinha, tá? Por isso que ela tá comigo Até agora Porque ela é bem antiga Completinha, ó Com... Com os botões Com a tampinha Mas ela vai também 50 reais, tá bom? E essa aqui também, ó Essa aqui é aquele modelinho da Sharp Deixa eu acender um pouquinho a luz Ó Que parece um monitor, né? Que tem os ABC aqui Tem um modelinho preto Essa TV tem um modelinho preto E tem um modelinho cinza Eu tenho os dois Modelinho preto ele não funciona, tá? Ele falta uma peça lá Que não deixa... É... É uma peça que mistura A imagem de vídeo, né? De transmissão Com o OSD do processador Ele mistura E... Manda pra cá Tá com defeito Aquela da preta Essa aqui tá funcionando normal, tá? Ela tá um pouquinho amarelada do tempo, né? Mas tá funcionando normal Eu vou vender Cinquentinha também Falta tampinha Se tivesse a tampinha Eu até não teria, mas Vou ter que acabar me desfazendo dela, tá? Essa aqui fica Essa aqui fica Essa aqui também, né? Que fez a parte do cineral lá Com a da Xuxa Do ceninha Essa aqui também vai ficar Ó, a CCazinha Essas outras aqui Acho que todas vão ficar também Laranjinha Essa faridinha laranja Essa bege foi vendida Preciso até levar lá pra cima Pra fazer a manutenção dela E essa aqui também é minha Que vai ficar comigo Essa aqui é linda É a mais bonita que eu tenho É de pezinho Esse é o modelinho de pezinho Que tem peças Não é uma base giratória Mas é isso, turma É... Essas TVs aqui Então Essa aqui No estado é doação Ela não funciona a imagem, tá? Depois que eu consertar Ela vai cobrar uns 100 reais Essa aqui é a doação Tá funcionando perfeitinha Aquela Se alguém se interessar 200, tá? Com... Tem manual e... E a nota fiscal Essa aqui 50, 50 Essa aqui não Essa aqui fica, né? Aquela também Aquela também Essa sharpzinha aqui 400 Essa aqui Gradiente colors 50 E é isso, né? Acho que é... E essa aqui 50 também Que é aquela sharpzinha cinza Infelizmente, né? Às vezes a gente quer Guardar bastante coisa Mas não tem condições, né? Queria fazer... Até que tava pensando Em comprar uma CCazinha Tela plana E tal Pra deixar aqui Mas... É... Não vai dar não, turma Porque o espaço lá É muito pequeno Eu não sei nem se eu vou conseguir Deixar essas TVs aqui, né? Essas TVs aqui Que eu vou manter, né? Deixa eu ver quantas que eu vou manter Vamos supor essa aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Aqui tem dezessete Eu tenho mais... Pelo menos mais umas... Seis Oito Lá na... No laboratório Mexendo, né? E mais algumas lá Que tá... Que também tá complicado De... De resolver Mas enfim, né? Ainda vou ter que enxugar Depois ainda mais um pouquinho Mas tá aí, né? Essas TVs aí Deixa eu ver se eu tenho Mais alguma coisa pra esse vídeo Vou fazer o seguinte, turma Eu vou... Vou soltar esse vídeo Só com esse take Que eu fiz aqui, tá? De algumas coisas que já estão Boas lá, né? Que podem ser Vendidas E eu já vou liberando espaço, tá? Depois tem algumas outras coisas Que eu vou ainda arrumar É... Ou que falta algum detalhe Alguma manutenção E aí eu venho E posto o resto do vídeo, tá, turma? Então quem tiver interesse Entre em contato no e-mail Vai tá aqui no... Na descrição Tem que... Vir retirar, tá? Eu não faço envio Não tem como enviar pelo correio Tá bom? E... Aí a gente marca de preferente Fim de semana Agora se for agora nesse... Até o... Até o fim do ano, né? Pode ser qualquer... Qualquer dia Qualquer horário Só combinando, tá? E eu estou em São Paulo É... Zona sul de São Paulo Tem que vir retirar aqui Aqui, tá bom, turma? Então infelizmente Não tem como mandar pelo correio, tá bom? Tá bom, turma? Então valeu E... Espero que vocês gostem aí dos equipamentos Depois eu ainda mostro mais alguns pra vocês, tá bom? Valeu, turma Obrigadão